Quando conheci Maria Gabriela Lençol, em 1992, ela não se deixava fotografar, não aparecia em jornais e me disse, se a minha escrita não tiver a sua força, de nada adianta me dar a ver nos jornais. Mas penso que o feminino de ninguém, esse rosto sem rosto, tem também esse destino. Convidamos vocês a lerem esses textos, a receberem os livros em mãos, tendo como página de rosto, como capa, as imagens de Maria José Vargas Boaventura e de Deise Turrer, nos livros Feminino de Ninguém e Os Índios Caminhos, que também como rosto sem rosto se apresentam em três momentos, ler, escrever, psicanalizar. Este é, portanto, um lançamento virtual, não no sentido da não presença, mas no sentido da presença de outra maneira, de outra forma. Estamos presentes. Tchau. Tchau.